Olá, amigos da Rádio Universitária FM. Está entrando no ar o Café Colombo, seu programa de livros e ideias. Hoje o programa é especial. Eu, Renato Lima, vou conversar com a professora recém-aposentada pela Universidade da Califórnia e Berkeley, Linda Lewin, que apresentou aqui na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, dados sobre sua pesquisa sobre Antônio Silvino e a gênese do cangaço. A pesquisa está sendo trabalhada e será publicada em livro no futuro. O programa hoje será totalmente dedicado a esta conversa sobre cangaço e história social do Nordeste. Professora, é um grande prazer conversar com a senhora e falar da história de Pernambuco, que é tão rica. Primeiramente, eu gostaria de perguntar sobre como você se interessou pelo cangaço nordestino, e mais especificamente Antônio Silvino, conhecido como governador do sertão. Originalmente, eu não tinha nenhum interesse nesse assunto, mas por acaso eu descobri cartas no arquivo do irmão, de Epitácio Pessoa, o presidente brasileiro da Paraíba, e o irmão dele era um coronel que sempre ficou lá no sul da Paraíba, menos de três anos quando ele serviu como governador da Paraíba, e ele morreu como governador. Mas o coronel Antônio Pessoa, que era fazendeiro no município de Umbozeiro, na fronteira com Pernambuco, evidentemente ele tinha uma série de desacordos com Antônio Silvino, e eu nunca soube exatamente o que era a razão. Provavelmente Antônio Silvino queria dinheiro dele, porque o costume dele era mandar notas pedindo dinheiro, pedindo uma contribuição. E Antônio Pessoa, que era esse arquitipo de fazendeiro daquela época, um homem forte, agressivo, ele tinha um amigo, não exatamente um cabra, mas um amigo, dedicado a seguir Antônio Silvino e fazer reportagens sobre os movimentos dele, com o objetivo de ou assassinar-lo, ou prender-lo. Dar uma lição, como se diz. E essas cartas eram realmente fascinantes. E outra coisa, Antônio Silvino apareceu durante o movimento das salvações, em 1911, quando a família Dantas e o Santa Cruz do Alto Sertão, Paraíba, eles formavam um exército realmente, e tentavam capturar o capital da Paraíba. Eles não atingiam o que hoje é Antônio Pessoa, mas Silvino fez parte deste movimento e descobri cartas falando dos movimentos dele. Até aquele momento, eu não sabia, nunca ouvi falar o nome de Antônio Silvino, não sabia nada. Mas, depois, eu decidi fazer uma pesquisa utilizando estas cartas particulares, porque, finalmente, eu devo mencionar a Petácio Pessoa, que ele era parte do governo do presidente Campos Salles, de 1999 até 1903, e a Petácio tinha outro irmão, que era muito perto do Hermes da Fonseca, e a Petácio arranjou uma batalhão do exército federal, passar quase um ano na Paraíba, caçando Antônio Silvino. Mas, este exército nunca viu Silvino. Nunca... O que mostra a força e, realmente, era o governador do sertão naquela época. Agora, boa parte da sua pesquisa envolve descobrir quem é Antônio Silvino, quem são seus pais, quem são seus avós, e qual a importância de seus avós. E, por que isso é importante? Porque, para entender como Antônio Silvino entra no cangaço, por que é importante saber a relação familiar dele, e como isso explica a sua entrada no cangaço, pela sua pesquisa. Sim, como eu descrevi ontem, eu fui a Afogados, da Engazeira e Flores, antigamente, em Pagiú de Flores, em julho passado, para reconstruir esta família extensa, porque, realmente, os livros não falam muito sobre a família extensa dele. Mencionam os nomes dos pais e falam um pouquinho sobre o pai dele, mas nunca falavam sobre a família. O Pedro Batista fez uma história oral publicada mencionando que os avós do Antônio Silvino eram abastados, não, ricos, e os pais abastados. Mas eu queria saber o que era o meio que forçou ele, e forçou ele, adotou esta carreira de cangaçoiro, e, também, mais detalhes sobre o assassinato do pai dele, que era o evento, realmente, que resultou na expulsão da família de Antônio Silvino do distrito de Colônia de Flores. E aí, quer dizer, olhando uma série de documentos, a gente consegue traçar essa vida familiar, um pouco da decadência, dos avós ricos, pais remediados, mas já um filho sem terras. Sem terras, é. E sem terras, naquela época, significa sem possibilidade de ascensão, política, até casamento. Até casamento, exato. Era muito comum, fazendo genealogia, no sertão, na segunda metade do século XIX, descobrir uma família, por exemplo, com dez, doze filhos. Talvez a metade nunca tinham possibilidade de caçar, por falta de terra. Pois os homens podiam formar famílias, mas não famílias legítimas. E isso, família legítima e casamento legítimo, era um jeito realmente de credenciar para a política, para ser nomeado para um cargo político no município. E, às vezes, um homem especial poderia fazer isso. Por exemplo, um tio de Antônio Silvino. Eu descobri no cartório que ele tinha, se não me engano, nove filhos com a mesma mãe. E ele morava com esta mulher, como se fosse a esposa, mas eles nunca casavam. Mas era uma família estável, sem benefício ainda de casar na igreja. E ele era nomeado delegado de polícia. Mas, naquela época, era mais comum para um homem que já foi casado na igreja ter oportunidade de subir aquela escada de cargos políticos. Que no interior desse é extremamente limitada. É. Mas, então, de modo geral, esse Antônio Silvino, é possível dizer que ele procura no banditismo uma forma de ascensão social que ele não teria pela via tradicional? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Embora, no momento em que ele entrou no cangaço, ele não estava pensando em ascensão social, mas ele estava pensando em vengança e sobreviver, porque os inimigos eram poderosos nos municípios de Pagio de Flores e Afogados de Engazeira. E a família era expulsa. E ele tinha que fugir, realmente. E ele entrou, originalmente, eu não falei sobre isso ontem, originalmente ele entrou um bando, um grupo de forças de lei, candaceiros, cujo chefe era este homem, Silvino Aires. E Silvino Aires era um compadre, provavelmente cunhado, do pai de Antônio Silvino. Que também já era ruaceiro, né? É, exato. Já não era uma pessoa de lei, o pai de Antônio Silvino. Era uma pessoa complicada, assassino também. É. Mais que uma vez, né? Mas nunca foi processado. Porque ainda tinha boas ligações, foi bem casado. Uma certa influência. E ele tinha três cunhados que eram delegados de polícia. E Antônio Silvino, mas quando ele entrou neste grupo de Silvino Aires, que era paribano do Teixeira e Patos, então, Silvino Aires queria atacar a sede da vila do Teixeira. E Antônio Silvino fez isto com ele. E eu nunca descobri a causa da rixa com os dentes. mas pode ser porque isto é história oral que foi publicada na década de 80, pode ser que Antônio Silvino tinha um irmão e duas irmãs que fugiram para Teixeira em 1897, depois que foi assassinado o pai deles. E eu não sei exatamente quando, mas eu vou pesquisar mais. E evidentemente o irmão, o legário era o nome dele, e as irmãs eram envenenadas numa festa. E talvez a família Dantas fez uma parte ou eles eram certos cúmplices ou mandantes. eram acusados de eliminar como outra vengança, mas eu não sei exatamente o que aconteceu originalmente entre os Dantas e Silvino Ayres, porque o pai do Silvino Ayres era um aliado dos Dantas. Mais um mistério. Professora, então Antônio Silvino ele vai em termos modernos da administração, a gente poderia dizer que ele estagiou no bando de Silvino Ayres, mas depois ele se profissionalizou, ele criou sua própria empresa de cangaço. O que é a profissionalização do banditismo que talvez comece aí com Antônio Silvino? Tudo bem, por exemplo, antes o bando não profissionalizado era baseado na família, como este grupo de Silvino Ayres, que Antônio Silvino herdou o grupo quando Silvino Ayres era preso em 98. E o grupo era composto de dois irmãos do Antônio Silvino originalmente, Silvino Ayres que era, se diz que era tio afim do Antônio Silvino, mas acho que ele era punhado do pai e talvez casado com irmão do pai. entre outras pessoas, principalmente o grupo era também de primos de Antônio Silvino e gente de Pajio e Teixeira, gente local. Mas depois, quando Antônio Silvino profissionalizou o bando, os irmãos deixaram de fazer parte porque eles tinham famílias e meninos em casa e eles decidiram não continuar e eles podiam de certo modo reintegrar e o Chico, o irmão do Antônio Silvino, não imediatamente mais depois de alguns anos, ele voltou afogados ainda zero realmente e os descendentes dele ainda moram lá. Mas Silvino tinha que recrutar novas pessoas que não eram parentes, que não eram de Pajio nem de Inglaterra e nem de Pernambuco também. E ele treinou os recrutos e ensinavam como usar rifle, como fazer este corpo a corpo, combate corpo a corpo e ele pagava salário também, um salário e ele decidiu que o único jeito de salvar o grupo era de acumular suficiente dinheiro para pagar para a proteção, comprar a munição, comprar as armas mais modernas, porque ele sempre tinha armas mais modernas do que os policiais. vamos conversar sobre isso professora, mas agora vamos para um breve intervalo e logo voltamos para conversar com a professora Linda Lewin que está conduzindo uma pesquisa sobre o cangaceiro Antônio Silvino conhecido como governador do sertão. Voltamos já. Olá, bem-vindo de volta ao Café Colombo. Hoje estamos conversando com a professora Linda Lewin que atualmente faz uma pesquisa sobre o cangaceiro Antônio Silvino. A conversa está sendo gravada aqui na Universidade de Illinois onde a professora apresentou a sua pesquisa em seminário no Centro de Estudos da América Latina. Professora, quando a gente parou eu estava falando sobre a força bélica do bando de Antônio Silvino. Quer dizer, hoje em dia muitas pessoas falam com surpresa em dizer que o crime organizado no Rio e em alguns outros locais eles têm armas mais fortes do que a polícia. Quer dizer, isso é uma coisa antiga no Brasil. Não, realmente é triste. Lendo, eu reli mais que 50 anos de relatores de delegados de polícia dos municípios de Pagiú de Flores e Afogados de Engazeira ou Engazeira antigamente e os delegados sempre estão queixando ao chefe de polícia provincial, ano ou estadual sobre a falta de armas, a falta de munições. Às vezes eles só pedem dinheiro para comprar localmente mais munição para estes antigas armas que eles utilizavam. Que era o Trabuco? O Trabuco e o que é? O rifle? Bom, eles tinham rifles, mas rifles que não eram o moderno Winchester 44, se bem não tinha isto. e para uma indicação das armas modernas dos cangaceiros é o seguinte, um delegado, não me lembro, acho que era Timbaúba, delegado passou uma nota a um subdelegado no distrito de Timbaúba corrigindo-o, porque este subdelegado estava falando sobre um grupo de ladrões utilizando a palavra cangaceiros e o delegado corrigiu dizendo não, entende bem, o cangaceiro tem rifle, estes ladrões não têm rifles, eles não podiam ser cangaceiros. Esse cangaceiro é uma ameaça maior. É, eu acho que esta definição de um delegado de polícia é bem. Professora, a honra é uma das virtudes das mais importantes no sertão e Antônio Silvino não aceitava ser chamado de ladrão, de assassino. Como é que ele se qualificava e como era a percepção popular sobre a sua figura? Pois é, hoje em dia é a verdade também, mas um pouco mais corrupto, mas em geral a primeira vez eu cheguei no sertão era patos, na década de 70 e alguém me disse que dizem aqui não temos ladrão, só tem assassino. E também naquela época isso mudou, mas naquela época mudou nos Estados Unidos, no mundo inteiro, eles não trocam as portas de medo de ladrão, porque as casas eram seguras e todo mundo se conhece, mas hoje em dia é diferente. Tem grupos, principalmente grupos de fora que estão roubando gente do sertão ou as igrejas, por exemplo, e é triste, mas assassinato é outra coisa porque pode existir uma boa razão para assassinar alguma pessoa, depende da situação, às vezes é a vingança para defender a honra da família e eles pensam nesse conjunto de valores. De valores, exatamente. E por isso António Sardino nunca aceitaria a palavra ladrão, nem bandido, porque bandido é ladrão, e ele sempre dizia que ele era cangaceiro e foi ele que popularizou, ele introduziu realmente a palavra cangaceiro na imprensa, os jornais não usavam antes que ele chefiou certos assaltos com grupos de 50 homens, um grupo maior. Geralmente, António Sardino tinha no grupo meia dúzia de homens, às vezes menos, às vezes não mais de 10 pessoas, e por isso eu acho que o que ele fez era mais impressionante realmente do que acontece hoje em dia nas grandes cidades de qualquer país, porque ele tinha que utilizar a inteligência para planejar e entender a situação. Ele usava as farsas, ele, por exemplo, chegando em uma nova vila que ele queria roubar, antes ele era capaz de entrar à feira disfarçado, geralmente como um pobre, só para ver o que era a situação, quantos policiais tinham o estado das armas dos policiais assim, para saber a situação. E tem essa frase, o Antônio Silvino é de paz, tudo o que ele promete faz. Isso é quase que um mote de campanha política. Como é que era a relação dele com os poderes constituídos, como igreja, prefeitos, justiça? A gente sabe que Bampião, por exemplo, teve contato forte com os poderes constituídos por um tempo. E Antônio Silvino? Antônio Silvino tinha contatos com certos padres, por exemplo, ele tentava três vezes arranjar um perdão por intermédio de um padre, mas sempre fracassou, porque o governo não queria aceitar a situação dele, porque ele já tinha assassinado muita gente. E ele tinha outros padres, por exemplo, que ele detestava. Ele era capaz, quase capaz de assaltar um padre, ou dar uma surra, como ele dizia. Tratando do governo, ele era mais suave com o governo de Pernambuco do que o governo da Paraíba, talvez porque ele tinha que pagar mais dinheiro na Paraíba para contar no silêncio dos policiais. mas ele, por exemplo, ele mandava telegramas ao governador da Paraíba antes do governador António Pessoa, porque Silvino, que era analfabeto, tinha jeito com poesia e ele podia cantar poesia à cor, mas ele era capaz de inventar e ele, às vezes, ele mandava telegramas de poesia realmente ridiculando o governo, governador da Paraíba e o chefe de polícia do Estado, era um fogão, e eles, sabendo que esses telegramas vão acabar no jornal para humilhar os políticos. E ele detestava, por exemplo, a polícia estadual, sempre chamava macacos, mas isto era comum. de vez em quando ele fez parte de um político numa eleição, mas eu acho que não era uma posição partidária dele, mas simplesmente pessoalmente ele queria apoiar a campanha de um corteiro, uma pessoa que dava proteção. Professor, e entrando nessa parte da poesia, na sua pesquisa o que é que você descobriu que não é verdade na construção poética da figura de Antônio Silvino feita pela poesia de Cordel? Ah, porque muita coisa publicada sobre Antônio Silvino no sentido acadêmico não é bem pesquisada, mas simplesmente tirada da poesia. E ontem eu estava mostrando o registro de batismo dele. confirmando que ele nasceu em 1872 dia de março de 21, mas os poetas, porque eles têm essa licença. Isso não, eu não estou criticando, os poetas estão criticando quem se baseia neles para... quem publica a história baseando tudo nas estrofes das poetas. e os poetas sempre dizem e você pode pegar qualquer livro escrito pelo ele e vai encontrar que ele nasceu o 2 de novembro, dia de todos os santos, dia muito, o que é a palavra muito... muito importante. É importante, mas tem promessa de boas coisas, de boa sorte. em que ele nasceu em 1875, mas realmente ele era mais que 3 anos, mais velho do que todo mundo pensa. E ele não era um moço quando ele entrou no programa. não. Ele quase tinha quase 25 anos. Professora, normalmente Antônio Silvino é uma figura menos trabalhada pela história, enquanto os estudos de cangaço focam muito em Lampião. Pelo seu trabalho, você acredita que Antônio Silvino tem uma importância equivalente à Lampião? Como é que você colocaria as duas figuras? Pois Antônio Silvino é essencial para entender a mudança de banditismo, porque a palavra cangaceiro só entrou no vocabulário da maioria dos brasileiros do Nordeste pelo ano de 1900 ou depois. E Antônio Silvino era a pessoa que realmente reconstruiu banditismo neste modelo de comportamento profissional como um negócio. E o modelo dele era muito mais modesto, menor do que o cangaço de Lampião. Mas, em outro respeito, eu acho que a destruição de Lampião era muito maior do que Antônio Silvino, porque Silvino estava agindo em uma escala menor e Lampião tinha este grupo de 35 até 50 cangaceiros do grupo normalmente, mas ele poderia aumentar 300 e Antônio Silvino nunca pensava nesta escala. E eu acho que Lampião realmente era mais perverso também. Ou gente do bando, o bando era maior, a propensidade de ter gente no bando mais perverso era maior também. E mais difícil de controlar. professor, então, está chegando aqui perto do final, mas vamos falar um pouco sobre o final da vida de Antônio Silvino. Quer dizer, ele não foi exterminado, ele foi preso, passou um tempo na cadeia. Ele quase morreu e ele tentou se suicidar duas vezes no início. E como o repórter diz, ele era um herói muito triste também aquela citação do repórter no dia quando ele chegou na casa de detenção do Recife. Ele passou mais que 23 anos na casa de detenção. Ele era anistiado ou perdoado realmente pelo presidente Vargas em 1937 e ele conseguiu como parte daquele perdão um emprego modesto em Minas Gerais que para mim é inimaginável. Antônio se vinha trabalhando num escritório do governo federal em Minas Gerais e ele era um alfabeto mais na casa de detenção. Ele convertiu como protestante e aprendiu ler e escrever e escrever quando ele antes que morrer em Campina Grande ele voltou à igreja católica eu quero apontar mas ele deixou aquele emprego ele voltou para Recife para Olinda ele morava numa pensão e ele fez uma uma viagem final afogados da Inga Zeira porque ele tinha parente a irmã Rita estava morando lá e o irmão Chico Batista de Moraes e ele passava talvez três a seis meses não sei em 1941 depois ele fez uma outra grande viagem volta ao sertão Paraíba e acabou morando em Campina Grande na casa da da sobrinha de Silvino Aires casa de Teodolina Aires onde ele morreu em 1944 de causas naturais com o que é setenta e dois quase setenta e três anos e ele era descrito pela muita gente como um homem muito gentil de bondade e porque ninguém sabia naquela época a história dele ele recusou falar do passado do momento que ele foi preso ele nunca falou inclusive nunca falou realmente com os filhos dos dias de cangaceiro tentou esconder isso professora então a senhora tinha comentado que tinha um desejo de que ajudasse que em em pernambuco fosse montado centro de estudos lá em afogados ah sim eu visitei o distrito de colônia antigamente parte de paginho de flores município que hoje em dia faz parte do município de carnaíba e eu gostaria mencionar que a casa da moradia e o engenho um engenho conjunto com a capela de santo antônio da colônia ainda estes três prédios estão lá a capela está bem cuidado porque ainda tem uma festa romaria lá cada junho mas a casa de moradia está com problemas de cupim abandonada e eu estou muito entusiasmada para promover uma campanha salvar a casa da moradia dos avós do Antônio Silvino e o engenho inclusive o antigo banguê está lá com a madeira completamente conservada e eu acho uma boa para turismo para salvar a casa montar um museu lá não somente sobre Antônio Silvino o grande cangaceiro mas também sobre o antigo modo de viver no alto sertão de Pernambuco porque me lembro bem na Paraíba infelizmente a casa antiga do avô de José Lins do Rego também merece esta conservação e aquela antiga cadeia de Pilar na Paraíba que Antônio Silvino arrombou esta cadeia e a primeira vez eu fui lá em estado totalmente conservada mas hoje em dia está uma ruína porque tinha dois andares caindo e realmente é triste ver uma casa que sobreviveu de mil oitocentos décadas de mil oitocentos vintes quando os avós de Antônio Silvino construíram esta fazenda calônia como se chama hoje em dia e é triste ver esta casa com rachaduras porque o cupinho está comendo de dentro as paredes e merece um lugar no futuro não somente para turistas ou estrangeiros mas para os próprios pernambucanos ver como o lugar é bonito muito bonito perfeito professora Linda Lewin muito obrigado por esta conversa aqui no Café Colombo de nada muito obrigada agradeço a oportunidade de falar sobre isto